Ô, pessoal, se tivesse uma lista que tu fosse fazer de futuros embates com o pessoal aí, quem estaria na tua lista? Pra me disputar, né? É, tu não tem assim, pô, eu queria pegar fulano e tal. É, Kaká, Tiaguinho Quadrado, Marivane, o Mané. Bota um, né? Não, pode botar mais, se você quiser. Eu só gosto de jogar jogo duro, pô. E qual é o jogo fácil? É isso aí, pô, aí, pegatinho bala. Qual é o jogo fácil que tu sabe? O que tu acha? Deco. Esse, esse, esse. Pode nem rir direito, né? A saca me trazendo. Esse cara é muito bom. O Deco é pitbull, pô, pitbull. Não, eu sou felino. É, tudo certo. Fora Deco, fora Deco, tem mais? Que tu acha que você quer, quer tomar dica nível A, mas pra você tu acha que é fácil e tal? Deixa eu ver. Mané. Não, mano, é bem, pô. Só que a idade, né, dos caras tá chegando, né? Aí dificulta um pouquinho. Ceará. Porque, velho, os caras que tá no topo, que tá começando agora aqui, é novo, é KK, L7, Bolt. Porque os caras já tá chegando na idade, né? Aí tem que ter alguém pra representar mais na frente, né? Ceará. Ceará. Oce, tá pra... Oce, Ceará é? É. O Dez? Sim. Nós vai, vamos? O Dez, pô. Dez jogo bom. Dez jogo bom, acho que é jogo bom. Ele não meteu o Dez de vassoura, não foi? Foi. Aí, eu acho que tu é doido, hein? Dá jogo? Dá, pô, tu é doido, hein? Então, a tua lista vai aqui. Tiaguinho. Tiaguinho, KK, L7, Bolt e Marivanion. Aí, só jogo duro. Só pedreiro. É, não tem o que dizer. Aí, tem o nível A, né? É, eu não tô no top 5, tem que jogar contra os 5, né? Tem uns... Eu acho que tem uns 10. E tu não tem vontade de jogar contra o Daniel, não? Tenho também vontade de jogar contra o Daniel. Mas tu acha que tá pronto hoje pra jogar contra ele? Pô, do jeito que ele tá também, assim, né? Como eu vi, tô pronto pra jogar. Se fosse pra ter um jogo sábado, eu e o Daniel, nós jogávamos. Sábado. Eu e o Daniel. Então, tá grandão isso. Mas acho que também dava pra jogar contra o Daniel. Não, Paçoca tá pra jogar qualquer um. É, pô. Paçoca é a primeira pateleira, pô. É, primeira. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E ninguém agradava muito de Paçoca no início, isso. Não era. Mas é porque, assim, não é nem acreditar, pô. É porque a turma é assim. A turma gosta do cara que faz oada, mas quando o cara pede... Agora, eu lembro como foi tu hoje. Eu ia lá pra Beto 22, correndo, velho. Diga aí. Eu saía de Três Carneiro, pegava ali o R5, aí ali a BR, aí Jordão. Tá ligado? O Jordão ali, Jordão. Ali é Jordão Baixo, é gente Jordão, né? Isso. Aí já pegava, estourando ali, aeroporto. Aí sal e brasa, PSG, pronto. Aí treinava, depois de novo voltava correndo. Aí já ia Avenida Recife, em Pura de Baixo. Tu acha que tu fez um bom negócio ter saído da Beto 22? Isso, é porque eu saí pela porta da frente e cresci a banca de Micael. Sou amigo de Micael ainda. Micael gostava de mim, não se fala. E eu cresci a banca dele e ele contratou outras pessoas aí, né? E pronto, tá fazendo a vida dele, né? Graças a Deus, né? A visão é normal, né? É. A visão é normal de empresa, né? O cara chegou ao seu limite, não dá mais pra estar com o cara. É. A vida que segue. Mas às vezes o cara faz umas escolhas que o futuro mostra que foi errado, né? É. Mas aparentemente deu certo, né? Deu. Tu casou bem com a Rec. E a Rec mostra que ela tá fazendo um trabalho sério do Caramba Rec. É, sério. Os caras é sérios lá, pô. Tu é doido, né? Se faltar treino, meu filho, desconta do salário. Tem que ser, né, velho? Tem que ser. Por tudo que ela tá propondo aos atletas, né? Que ela tá tudo oferecendo. É. Aí do jeito que ela dá, ela quer receber, né? Meu, X1 hoje em dia, tu é doido, né? Era pra só tá faltando passar na televisão. Porque nem um jogo que passa tipo Nautic Sport. Aí era pra tá passando X1, tal, vai jogar tal pessoa contra tal. Era ou não? Se fosse assim, assim, e der assim na televisão, ia ficar massa, pô. Seria bom, pô. Era ou não? Porém, assim, é... Queiro não, mas também a medida dos caras, né? É. A medida dos caras também tão grandona pra caramba. Tá divulgando bastante o X1. Eu acho que nesse filme vai fazer isso, tá ligado? Aparecer na televisão o X1, pô. Tá ligado? Tipo, vai rolar um jogo, anunciar na televisão pra todo mundo saber. Eu acho que ele tá tentando fazer isso, velho. Daria bom, velho. Daria bom. Daria bom. Você acaba de assistir um corte de algum episódio do canal Pense Diferente Podcast. Se quiser assistir o vídeo na íntegra, vai lá no canal Pense Diferente Podcast. Já se inscreve no canal. Clica lá no sininho de notificação, porque o YouTube já se encarrega e manda pra você os episódios. E também pra assistir ao vivo todos os episódios, é lá no canal Pense Diferente Podcast. E nesse canal de cortes, por ser o canal oficial, também já se inscreve no canal e compartilha nosso conteúdo. Valeu! E aí 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 E aí